de combustíveis, o Tiaguinho foi... Tiaguinho? Não é o Tiaguinho, é aquele cantor. O Tiago Alves foi conhecer um pouco da tecnologia de combustíveis de competição, também de rua, com o pessoal da Shell. Vamos ver. Uma corrida de automobilismo é vencida em vários fatores. Um bom motor, um ótimo pneu, uma bórea dinâmica. Mas, às vezes, um dos componentes mais base é esquecido. O combustível, o alimento do carro, e pode ser importante em várias provas. Só que, do lado de Gilberto Pozzi, coordenador de combustíveis da Shell. Gilberto, a importância do combustível é muito grande para um carro de corrida e, às vezes, os pilotos acabam esquecendo disso, né? É, realmente é muito importante. É ele que vai fazer, movimentar todo aquele ajuste, todo aquele capricho que os mecânicos tiveram para montar o carro. Então, se você tiver um combustível apropriado para aquele momento, para aquela corrida, para o que o motor está precisando, em termos de resposta, é fundamental. Muitas pessoas têm aquela dúvida na cabeça. Não, o combustível que vai num carro de competição, por exemplo, na Ferrari, é muito diferente do combustível que vai no meu carro. Mas não é bem assim, né? É, pelo que diz o campeonato mundial de Fórmula 1, as regras da FIA estabelecem que o combustível que está na Fórmula 1 seja mais de 90% um combustível europeu. Então, como é que a Shell faz o combustível que ela fornece para a Ferrari? Como base, a gente toma um combustível de especificação europeia e consegue agregar a esse combustível alguns componentes que estão dentro do regulamento, que são permitidos pela FIA, mas que podem contribuir para o motor Ferrari alcançar o seu melhor desempenho. É isso que se faz. Tem alguma história que um combustível já acabou, ou alguma coisa detectada num combustível foi determinante para uma vitória de uma equipe de corrida? A parceria da Shell com a Ferrari é uma parceria que já dura mais de 60 anos. Então, existe um grupo de mais de 50 técnicos que desenvolvem produtos sempre em conjunto com a Ferrari. Isso faz um histórico valiosíssimo na hora de você desenvolver ou adaptar um combustível para um regulamento novo. O ano que vem o regulamento muda. Então, esse ano aqui o pessoal com certeza já está trabalhando e já tem propostas de combustível e de lubrificantes para levarem para a Ferrari. Teve até uma história curiosa de uma vez o Schumacher acabou trocando um motor e acabou, graças a essa troca de motor para uma amostra de combustível, ele acabou ganhando uma prova, né? É, isso foi numa análise de lubrificante. A análise foi feita e foi comparada ao banco de mais de 10 mil amostras. Então, o cientista da Shell, quando ele analisou os dados, ele interpretou que estatisticamente haveria um problema com aquele motor durante a prova. Essa informação foi passada para a engenharia, os engenheiros trocaram o motor e o Schumacher completou a prova e ganhou a prova. Você está falando muito de Fórmula 1 de Europa, mas aqui no Brasil tem algum trabalho feito de desenvolvimento de combustível para alguma categoria ou até mesmo para um carro de rua, para ter uma performance melhor em relação ao combustível normal? É, todo o aprendizado que a gente tem em competições, seja na Fórmula 1 ou qualquer outra categoria, esse aprendizado, de alguma maneira, ele vem para o campo, ele vem para o consumidor final. Esse combustível, que vai estar aqui disponível para abastecimento de todos os portos, está disponível no posto também. É o mesmo combustível, os motores hoje têm uma tecnologia avançadíssima, então eles se adaptam a qualquer mudança que você faça no combustível e a gente está absolutamente ansioso para ver o desempenho desses motores com esse combustível. Flávio Gomes tem vários carros velhos lá, que tem uns que eu tenho até medo de encostar, se eu colocar o combustível vai funcionar sem problema algum, né? São carros antigos, né? São, são. Tem mais uns 50 carros ali. Ele chama de carros clássicos, né? Os carros velhos. Não, pode funcionar tranquilo, inclusive uma gasolina altamente recomendada pela indústria automobilística para que a gente abasteça esses carros que ficam muito tempo parados na garagem, que são os carros antigos, os carros clássicos, que o proprietário tira da garagem para dar aquele passeio quinzenal, ou mesmo motos grandes, por exemplo, onde o proprietário passeia uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. É um combustível que tem uma durabilidade maior ao envelhecimento. Então ele não forma aquelas gumas que entopem os antigos carburadores, ou mesmo pode comprometer o funcionamento dos bicos injetores. É um combustível plenamente recomendado para esses veículos, como também para os motores flex. Ele pode ser colocado nos motores flex sem problema. Talvez um motor flex tenha uma tecnologia mais avançada que entenda a presença maior de octanagem e possa até entregar um benefício maior. Então depende do proprietário do veículo. Então isso aí, Flavinho. Vou encher um galão de combustível aqui e levar para o seu carro nunca mais quebrar o estacionamento do Fox, como acontece de vez em quando, tá bom? Boa, Thiaguinho. Olha, vou dar uma coisa para você. Meus carros, às vezes, às vezes quebram, mas não é por falta de gasolina. Gasolina eu ainda lembro de colocar, mas o Posi tem razão. Essas gasolinas premium, que a gente pode dizer, elas são boas para quem tem carro antigo, Edgar, porque dura mais o tanque, não estraga. Eu garanto que se você chegar perto com ela,